Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD, nosso EAD ShakeTrades www.shaketradesoficial.com.br, para entrar no nosso EAD, entra no Telegram, chama Gabi, ou entra lá no Instagram, link na bio, lá você tem atendimento direto aí com o pessoal. Todos os dias a gente faz esse vídeo de estudos, para a galera acompanhar os pontos aí, observar alguns detalhes que a gente vai falando. E você às vezes aproveitar alguma operação, entender a movimentação. Hoje um dia fez exatamente mais ou menos as proporções, os pontos que a gente queria ali, só que a pessoa tem que entender o seguinte, essa consolidação aí, o mercado tem que, você tem que tirar um pouco o pé do acelerador. Consolidação, você diminui a mão aí nos contratos, quando você é iniciante, quer operar, para não sofrer nessas oscilações. Depois você vai entender esse mercado, você vai ver que não é o bicho, fica mais tranquilo depois que você aprende. E aí você vai ter paciente, fazer esses trades. Aqui hoje de manhã, a gente pegou essa abertura, na abertura aqui já pegou uma compra, tá? Com o alvo aqui, era um alvinho aqui, ele deu a compra, já pegou um alvo. E depois pegou a venda. Na hora que ele voltou aqui, venda, que stop pequeno, parcial, venda de novo, alvo. Alvo, ou stop, né? A gente deixou um stop aqui também, se a pessoa não saísse na venda, querendo ganhar um pouco mais aqui, se ele rompesse. Aí você tinha um stop para sair fora, tá? Esse trade aqui eu ficava desenhando aqui no EAD, a gente estava com uma linha de tendência, eu estava desenhando ele aqui, né? Ele vinha forte e tal. Ele deu meio alvo, testou o topo lá, novamente voltou a testar o suporte. Então ficou nessa. E aí a tarde, quando eu fechei a sala aqui, o preço estava caindo, voltou a testar acima, tá? Voltou tudo, né? Novamente deu uma venda no mesmo ponto, novamente a venda no mesmo ponto, deu os 25%, voltou e novamente demorou muito e foi lá bater nosso alvo. Nosso alvo era aqui, ó. Nosso alvo era aqui. Suporte, deu a entrada, foi embora com o preço, você faz um parcial, se ele romper a linha de tendência, a gente segue com o preço, exatamente no mesmo ponto lá que a gente estava calculando, né? Só que aí você tem que entender, entender e não ter aquela noção do iniciante. O iniciante tem uma noção seguinte, pessoal, de sempre o preço tem que descer e não pode mais voltar, ou tem que subir e não tem que sair mais da operação. E é isso aí que a gente vai mudando no decorrer aí do aprendizado nosso, a gente vai entendendo que o preço tem um ponto que ele chega, que ele segura e de algum ponto ali que ele mostra pra gente, a gente estopa, a gente sai da operação. E isso faz a gente, a gente tem melhores resultados, né? Assumindo stops, assumindo ganhos também, tá? Tem que entender e procurar o que a gente quer nos trades, tá? Por quê? Porque daí o movimento vem bem rápido. Você vai assumir sair no zero, ou você vai assumir stop, pra deixar o trade fluir até o final. Então, depende da estratégia que você vai usar, a gente mantém a operação até onde a estratégia dá. Quem tá no EAD, amanhã eu vou seguir uma estratégia específica com vocês no EAD, pra galera nova que tá chegando aí, entender como posicionar as ordens, como posicionar, dar melhores entradas, stop e tudo mais, dessa estratégia. Eu vou deixar lá pra vocês, pra vocês verem como vai ser, né? Acompanhar em uma estratégia específica, né? Depois eu vou ensinar também, vou mostrar pra vocês como estopar a operação, como você ser mais técnico aí nos stops e tudo mais. Pra amanhã, o que que a gente observa pra amanhã aqui? Ah, detalhe, né, cara? Isso aqui foi durante a pronunciamento do Lula aí, né? Foi durante o pronunciamento do Lula aqui e tal. O preço voltou, subiu, desceu com tudo, subiu. E aí caiu com tudo aqui e voltou tudo, né? Durante o pronunciamento do Lula. O que que a gente tem aqui? O mercado fez um aramisão de alta, né? No diário. E aqui ele pode romper esse ponto aqui amanhã, né? Romper esse topo aqui amanhã e continuar. Já continuando a alta, tá? Trabalhar aqui nessa região aqui, tá? Continuar alta aqui, tá? Se ele ultrapassar esse ponto, a gente vai com ele, tá? Se ele ultrapassar esse ponto, a gente vai buscar, volta a buscar essa região aqui. Se acontecer isso. Abre aqui, testa, trabalha um pouco aqui. Pode vir trabalhar aqui nessa região de novo? Pode. Se ele voltar a trabalhar nessa região, o preço pode ficar aqui, né? Voltar a ficar aqui, trabalhar aqui nesse ponto, tá? Perdeu esse fundo, a gente volta a cair com ele aqui, tá? E vem buscar esses fundos aqui. Se ele continuar alta, ele pode testar aqui, trabalhar aqui, continuar alta aqui. Segura um pouco aqui e é... Continuar alta. Pode voltar e ficar consolidado nessa região novamente, tá? Volta e fica consolidado nessa região aqui novamente, tá? Preço trabalha aqui. Trabalha aqui, fica consolidado nessa região. Volta a testar a Toco novamente. Pode ficar fazendo isso aí. Então a gente vai estar atento a isso aqui e vai fazer nossa grana sempre normal aí. Só que a ideia aí é... Talvez o preço fazer isso aqui, ó, tá? Talvez o preço fazer isso aqui, ó. Talvez o preço buscar uma alta aí. Vamos ficar atento a esse ponto aqui, ao rompimento dessa linha aqui. E se ele vai dar continuidade a partir desse ponto. Ok? Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar aqui, pessoal, também a gente trabalhou legal nele. Eu gravei o vídeo aí pra vocês, né? Dessa operação aqui, dessa compra aqui. Fiz uma compra aqui, saí aqui, ó. Ele veio aqui, saiu, zerei ele. A partir desse ponto aqui, stop, dá compra e venda. Rompendo esse fundo, a gente desce e vem com ele, tá? Então ele deu essa venda, tá? Deu alvo. Aqui é suporte. A gente compra até vir novamente nesse ponto. Espera ver se ele sai desse range pra dar alta. Ou se ele se mantém abaixo dessa linha. A gente continua vendido, rompe fundo e faz a confirmação e veio. E a gente só veio com o preço, né? Veio só com ele no preço e teve que seguir aqui a tendência. Por um momento que ele tentou romper a tendência, voltou no pullback, exatamente no fundo do gatilho que a gente tava conversando ali no EAD. Inclusive, este trade que a gente segurou junto, né? Fez uma compra aqui, tá? E segurou até o 67, se eu não me engano. Tá? Podendo vir até esse ponto. Então ele veio no 67, parcial. Voltou desse ponto, você stopa e você tem que ou virar com o preço, ou virar com o preço, ou você stopa a operação e acaba com tudo, né? A compra aqui, né? Muitas vezes as pessoas estão com o viés e a gente às vezes quer que ele vai lá, mas ele não vai, né? Ele volta a seguir a tendência e às vezes nesses testes aqui que é mais difícil pras pessoas tomarem decisões. E é isso que o tempo a gente vai aprendendo, tá pessoal? A gente vai aprendendo, vai entendendo, vai pegando um pouco, não precisa às vezes pegar tudo. A não ser que você entre legal aqui, segura no zero ou protege no ganho X. E aí você aguenta o preço andar até o final, que daí você consegue fazer um trade legal. Tem muitas pessoas que conseguem ganhar essa paciência. E o objetivo nosso é que você ganhe paciência. O preço chegou a buscar 147 pontos para finalizar com 113 pontos do ponto de entrada do stop ali nosso, tá? Do stop da compra. Então, quando você adquirir essa paciência e entender que o mercado é bem lento, você consegue fazer um trade legal. Tá, o que a gente tem para amanhã? Para amanhã aqui é o seguinte, ele já rompeu esse fundo. O preço ele pode fazer o seguinte aqui, ele pode voltar a testar aqui, voltar a testar ali para trás. Tá, ele testa esse ponto aqui atrás, né? Ele pode voltar a testar. Se ele ficar abaixo desse ponto aqui, a gente continua numa queda com ele até esse fundo novamente. O preço pode voltar e ficar trabalhando nessa região. Essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade dele é ele trabalhar um pouco aqui. Trabalhar um pouco aqui no fundo. Vim aqui, voltar nessa região. Voltar aqui. E trabalhar aqui e ficar um pouco nesse meio aqui, tá? Pode fazer isso aqui, ao contrário, né? Às vezes ele abre, rompendo e testando o topo anterior. Ou ele rompe aqui, já rompe esse fundo para dar continuidade no movimento de baixo aqui. Então, essa aqui que no início do dia começa a atrapalhar vocês aí na hora de tomar decisões. A gente vai observando, vai seguindo com o preço, para a gente tomar as melhores decisões. Lembrando que aqui o mercado, quando fica nesse ponto aqui, fica indefinido mesmo, tá? Porque aqui a gente tem um objetivo maior aqui ou aqui. Então, você está no meio da decisão dele, esperando uma confirmação. A confirmação está no rompimento desses pontos, tá? Não está no rompimento desses pontos. Enquanto ele não rompe, o preço pode consolidar. Então, ele consolida e você fica no meio do movimento. E às vezes as oscilações são grandes. Às vezes as oscilações são grandes antes dele tomar a decisão. Tá bom, pessoal? É isso que é dificuldade, às vezes, de você entender o day trade, o intraday do mercado, a movimentação do dia. Tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos juntos aí no EAD. Quem quiser entrar, já sabe, é só entrar lá. Pega o atendimento aí no Instagram, no nosso grupo. E vamos estudar todos os dias aí. Amanhã, que estratégia é diferente. Para a gente seguir treinando essa estratégia no mercado ali, na hora ali, tá? Junto. Tá bom? Vamos para cima. Estamos juntos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.